E aí galera, filmar aqui Exatamente em cima do quartel Leoforte Barão do Rio Branco Tem um embuí lá embaixo Visual do cacete Cristo Redentor Lá no fundão Fazer uma curvinha aqui Curvinha maneira Aqui ó, vocês estão vendo agora Tudo aí a Baía de Guanabara Isso aqui sonhou pra vocês tranquilo Lá, tô dando uma virada aqui ó Vou mostrar pra vocês ali Viratininga Vai lá garoto Olha lá galera, vindo na minha direção Vai dar merda Vai não, vai não Peguei a descendentezinha de leve Continua no controle Vai filmando A parceragem toda voando Ih caraca, peguei um pêndulo aqui Isso aí, tá show de bola Tá show de bola Tá gravando show Meus pés isso Show de bola Show de bola Passar ali no imbuizão ali ó, de novo, a velha de guerra Baixo Peguei uma térmica de leve aqui que tá me jogando pra cima Excelente Tô alto pra cacete Tá bonito Tá bonito Tá bonito Tá bonito Ah, será que liga Porra aí tá show de bola hoje aqui, tá muito maneiro Galera toda em voo Vento liso, vento norte Infelizmente não deu pra filmar minha saída aí, mas foi bacana, foi tranquila Não vou conseguir filmar o pouso, porque pousar e ter esse negócio ligado aqui segurando a mesma mão do batote é complicado Fala garoto É muito show galera, muito show Ó imbuizão, imbuizão Olha lá, forte barão do Rio Branco, lá em cima ó Pra galera fazer visitação, final de semana Sou chefe daquela merda lá ó É um bom tempo de vídeo já né Vou fazer o solito aqui né, que eles não querem pegar térmica não, porque eu tô filmando Mas vou desligar daqui a pouco, acho que já deu pra vocês aprenderem um pouco o que é o parapente É um esporte seguro Esporte bacana, que destressa Tem uma galera maneira pra fazer amizade aí Que é só um show de bola Venham ao parque da cidade aqui em Niterói, final de semana Vocês não vão se arrepender não Muito maneiro, podem fazer voo duplo De um voo de instrução Show de bola Fala garoto Vou dar mais uma passagem aqui Vou desligar, valeu galera Acho que já por hoje é só, já deu pra filmar bastante O restante agora eu vou fazer um voo de segurança Mais tranquilinho, sem filmar Valeu galera, um grande abraço aí Tchau 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 Amém.